olá pessoal tudo certinho com vocês hoje vamos finalmente começar a botar a mão na massa no nosso projeto hoje vamos começar criando a nossa primeira aplicação no apex vocês vão ver que é tudo muito simples e eu vou detalhar cada campo cada processo é que vocês não tenham nenhuma dúvida na criação do seu primeiro projeto vamos então abrir o nosso ambiente do apex colocando o seu espaço de trabalho o teu usuário e a senha vamos colocar também em português para facilitar vamos agora em application builder e na opção criar pode ser aqui ou pode ser neste botão aqui tanto faz logo de cara vamos ter quatro opções na verdade são três opções área de trabalho móvel e websheet vamos detalhar cada uma área de trabalho é para você criar aplicações para o seu desktop nesta opção aqui você consegue ter controle absoluto sobre todo o processo de desenvolvimento desde a sua criação desde as suas alterações e personalizações e no caso é o foco dessa nossa série de vídeos para móvel ele trabalha com layout mais responsivos e aos menores e com eventos diferentes já que você vai trabalhar com toque na tela e outro e outros tipos de interações com a tela de dispositivos seja para celulares ou seja para tablets o web cheats ele é meio parecido com a área de trabalho só que com recursos completamente limitados é para as pessoas que não têm conhecimento de linguagem de programação e é um ambiente muito fácil de ser mexido se vocês quiserem explicações mais detalhadas também pode clicar aqui em sobre que ele vai explicar cada uma aqui dessas três opções essas aplicações empacotadas ela é para você inserir uma aplicação ou instalar uma aplicação já no seu no seu ambiente aplicações já disponíveis pela hora com voltar aqui no aplicativo melhor que eu acabei ficando errado vamos lá clicando em área de trabalho ele já vai te mandar a primeira tela de configuração onde você vai colocar o seu esquema do seu ambiente no caso vou colocar o hr ou se vocês criaram um outro coloque o esquema de vocês esse aqui nome é o nome que você vai designar para sua aplicação eu vou colocar aqui curso o ápice mesmo aplicação é o número de identificação da do seu aplicativo do seu sistema no oracle ele por padrão ele já especifica um número aqui inicial a partir de 100 101 102 103 e por aí vai fazer um erro mas nada impede você colocar o número de controle seu da maneira que você quiser se você quiser colocar aqui 5 mil você pode se você quiser colocar aqui 999 você pode tá é critério de vocês eu vou deixar 101 mesmo tema é como você quer o layout da sua aplicação vai ser o layout padrão que será seguido para todas as telas criadas dentro da sua aplicação no oracle 5 o tema padrão esse universal termo mas se você clicar aqui na opção de cima em todos os temas ele carregará todos os temas das versões anteriores do ápice eu já usei na versão anterior do ápice alguns temas eu não gostava muito mas eu não sei nessa versão 5 agora do ápice se teve alguma modificação se ficou um pouquinho melhor eu vou usar mesmo tema padrão porque eu já sei como funciona já estou mais familiarizado com ele mas depois você também pode criar outras aplicações com outros temas para ver com que vai ficar legal o seu projeto basta clicar aqui no tema e o estilo do tema aqui nada mais é do que a cor que ele vai ficar no caso desse tema universal ele vai ter três cores eu não me recordo agora qual das opções é qual mas um tema é azul outro tema é preto e outro tema é um tom de cinza meio esbranquiçado eu não lembro qualquer qual tá eu vou colocar esse vídeo aqui mesmo que eu já estava padrão mas você pode colocar um outro tema outro estilo que até ela vai ser a mesma tá não precisam se prender em seguir exatamente a minha opção aqui clicando em próximo vai para a tela de criação de páginas nessa tela aqui por padrão também quando você cria uma aplicação o próprio ápice já cria uma página de início onde ele vai conter uma informação em branco apenas para armazenar um menu que você vai ser lateral ou superior se você já tiver uma idéia da sua aplicação e já quiser criar páginas para ela você pode adicionar páginas aqui eu não vou fazer isso agora porque eu vou criar várias páginas no decorrer dos vídeos explicando mais detalhadamente este processo de criação de página nosso objetivo agora nesse vídeo é criar a nossa aplicação vamos deixar o jeito que tá clique em próximo e vai falar se eu quero copiar para componentes compartilhados de outra aplicação também vou falar um pouco mais para frente sobre componentes compartilhados mas para não ficar vago eu vou explicar brevemente que que são componentes compartilhados quando você está no durante a sua aplicação e você usa repetidamente a mesma informação em vários campos em várias telas para você não ter que ficar copiando e colando o mesmo código várias vezes e dificultar a manutenção desse seu sistema já que você vai ter que alterar o mesmo código em várias páginas você cria um componente compartilhado você vai criar esse componente uma única vez e na sua página da aplicação você vai chamar esse componente vou dar um exemplo quando você tem lá um combo box uma caixa de seleção com as opções por exemplo de sexo masculino e feminino você vai criar uma única um único componente compartilhado com esse script de das opções e na sua página ou nas suas páginas que você utilizar essa informação você apenas importa ou utiliza o componente compartilhado isso agiliza facilita e garante a uma padronização uma integridade dos seus dados é muito legal os componentes como a nossa primeira aplicação não temos componentes compartilhados então vou deixar que não clica em próximo e vamos fazer a configuração agora de idioma e data esquema de autenticação é baseado em contas do application express ou seja em contas de usuários que nós criamos já fizemos essa essa criação em vídeo anterior conta de banco de dados ou controle é feito através de triga por exemplo ou não vai ter autenticação vamos a conta do application express porque nós já queremos usuários e a intenção é que sejam criados usuários com acessos a nossas aplicações qual que é o idioma da sua aplicação você pode escolher vários idiomas e a preferência do idioma do usuário é derivada do que do idioma principal da aplicação ou seja do informado aqui do idioma do browser referência da aplicação através de linguagem de preferência preferência do item por sessão então essa daqui você escolhe mas o mais indicado é você deixar o idioma principal da aplicação já que ele vai respeitar esse campo aqui em cima formato de data você pode clicar na seta e escolher um dos formatos aqui já já inseridos é uma das máscaras já estabelecidas pelo apx eu gosto de utilizar mais ou menos essa daqui ó por que mais ou menos porque nas minhas datas dos meus sistemas que eu costumo criar eu não gosto de separar por traço e nem pelo nome do mês com três letras eu gosto de separar por barra e pelo número do mês então tá explicar pra vocês o d corresponde a dia m corresponde em mim né na verdade corresponde ao número do mês do jeito que estava antes o m o n é o nome do mês e os y são corresponde ao ano tá eu vou fazer vou copiar se tem aqui que eu vou fazer parecido agora no formato de data e hora nessa opção eu vou utilizar vou configurar o padrão dos meus campos de data e hora juntos eu vou utilizar esse daqui ó eu vou usar com hora minutos e segundos horas sendo 24 horas vou fazer alteração aqui também para ficar igual então vai ser dia em números mês em números ano com quatro dígitos e horas minutos e segundos sendo que horas em 24 horas o formato de time stamp ele é muito parecido com o formato de data e hora você na verdade não vai ver diferença nenhuma entre essas duas opções eu vou pegar aqui esta opção aqui ó e vou ter a qualquer diferença então entre time stamp e data e hora o time stamp é uma evolução do tipo data porque uma evolução porque ele vai considerar uma fração de segundos ainda neste formato se você especificar uma fração de segundos você pode especificar entre um e nove é caracteres de precisão se você não informar nenhum ele atribui como seis vai ser muito difícil vocês verem essa diferença entre os tipos de dados aqui neste último campo vou copiar aqui também ele também é parecido com time stamp só que neste caso ele trabalha com fuso horário também então caso você utilize sua aplicação em âmbito internacional você até que verá diferença neste formato aqui se você usar sua aplicação em âmbito nacional aqui no brasil você também não vai ver diferença nenhuma entre essas opções caso vocês têm alguma dúvida nesses processos deixe seu comentário aí embaixo do vídeo que eu responderei com maior prazer para vocês finalizando aqui eu clicando em próximo vai para a tela de resumo da sua criação da aplicação onde você vai conferir número o nome do aplicativo qual que é o esquema o idioma como vai ser feita a navegação a autenticação o tema né vamos ver fica tudo ver se não faltou nada tudo certinho que essa aplicação ele já entra na tua aplicação tá ele poderia estar aqui ele já clicou já tá aqui dentro da sua aplicação vamos executar para ver como que é na sua aplicação clica executar aqui aquela autenticação do usuário que nós criamos lá nos primeiros vídeos vou feituar o login pronto tô aqui dentro do meu ambiente a página em branco que é aquela que eu mencionei no passo 2 é essa daqui nós temos um menu lateral que ele pode ser oculto ou não e temos aqui uma opção de logout do nosso sistema bem bacana vocês viram como é simples criar o nosso projeto a partir de agora nós vamos só incrementar o nosso projeto com várias páginas eu não vou dar uma sequência criar um sistema completo com esse com esse aplicativo aqui eu vou criar todo o vídeo páginas e páginas explicando como que é cada página quais componentes utilizar e como utilizar esses componentes aqui e mais pra frente quando estivermos familiarizados e conhecendo bem a criação de páginas os componentes como funcionam aí sim nós vamos fazer um sistema completo e se vocês quiserem vocês podem dar uma sugestão de que tipo de sistema que vocês querem que a gente faça juntos né como uma curiosidade que vocês queiram saber como fazer o sistema por exemplo de estoque onde venda por aí vai tá vamos aceitar a sugestão de vocês vamos trabalhar junto nesse processo tá bom pessoal grande abraço então curta esse vídeo compartilhe se inscreva no canal e até a próxima tchau